Esse é o momento, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Cidade, esse é o momento aí do resgate de um dos operários dessa obra. Eles estariam fazendo, na realidade, essa estrutura que a gente vê que no primeiro momento foi dito como um guindache. Sabe aquela ponte que une dois prédios, fica lá no topo do prédio, essa é a estrutura que seria aí desse empreendimento. Eles estariam justamente colocando as placas de metal, essas pontes de metal aí, essa estrutura de metal no local, quando o andaime onde eles estavam, aqui embaixo do vídeo você consegue ver a parte desse andaime, a segunda metade dele despencou de lá de cima. Por conta disso, você está vendo aí os operários que estavam presos ali com o EPI deles, o equipamento de proteção individual, ficaram pendurados a uma altura muito grande, são prédios comerciais sendo construídos aí nessa estrutura. Um deles, infelizmente, diante da gravidade, segundo o Corpo de Bombeiros, não resistiu ao ferimento. Outros quatro que conseguiram se agarrar a essas cordas presas ao equipamento de segurança individual, de proteção individual, conseguiram esperar a chegada aí do resgate que foi feito com essa gaiola azul que você tem aí na imagem. Homens do SAMU, do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados rapidamente até o local para conseguir fazer o atendimento dessas pessoas. Um desses homens, provavelmente, o que foi levado nessa gaiola no primeiro momento, chegou a ser atendido ali mesmo no telhado, pelos socorristas que estavam no local. Logo depois, foi transferido para o andar-terre, onde o ambulância já estava preparada para recebê-lo. Esse é o momento em que esse homem é colocado aí na parte do prédio mesmo, ali no topo do prédio, onde socorristas, como você pode ver na imagem daqui a pouquinho, quando o copo virar, eles já estão aguardando aí o atendimento desses homens que foram retirados nessas gaiolas e viveram momentos de muito desespero.